Agora é 25! Vamos pra frente! 25 é de milhas pra frente! Vamos pra frente! Vamos pra frente! O 25 é de milhas pra frente! O outro lado não cansa de dizer Que é que a gente vira um só pra vender O 25 agora vai mostrar Que o dinheiro não compra um só Descantar pra ler Volta, corre, corre, corre! 25 vai vencer! Volta, corre, corre, corre! O 25 vai vencer! Volta, corre, corre, corre! O 25 vai vencer! Volta, corre, corre, corre! Paulo vai se eleger! O nosso povo agora vai votar No time de outro modo O trabalho continuar O 25 vai ganhar a eleição Pois que honra o compromisso E do povo a aprovação Volta, corre, corre, corre! 25 vai vencer! Volta, corre, corre, corre! Paulo vai se eleger! Volta, corre, corre, corre! 25 vai vencer! Volta, corre, corre, corre! Paulo vai se eleger! É 25 pra fazer muito mais! Paulo e Edmundo prometem e faz! 25 pra fazer muito mais! Paulo e Edmundo prometem e faz! Volta, corre, corre, corre! 25 vai vencer! Volta, corre, corre, corre! Paulo vai se eleger! Volta, corre, corre, corre! Volta, corre, corre, corre! Paulo vai se eleger! Volta, corre, corre, corre! 25 vai vencer! Volta, corre, corre, corre! Paulo vai se eleger! Volta, corre, corre, corre! 25 vai vencer! O nosso povo agora vai votar No time de outro modo O trabalho continuar O 25 vai ganhar a eleição Pois que honra o compromisso E do povo a aprovação Volta, corre, corre, corre! 25 vai vencer! Volta, corre, corre, corre! Paulo vai se eleger! Volta, corre, corre, corre! 25 vai vencer! Volta, corre, corre, corre! Paulo vai se eleger! É 25 pra fazer muito mais! É Paulo e Edmundo prometem e faz! 25 pra fazer muito mais! Paulo e Edmundo prometem e faz! Volta, corre, corre, corre! 25 vai vencer! Volta, corre, corre, corre! Um homem vai se eleger, pode correr, correr, correr 25 vai vencer, pode correr, correr, correr Paulo vai se eleger É Paulo e Edmundo É 25 no coração Vamos ser tricampeão Agora é Paulo e Edmundo Vamos ganhar essa eleição É 25 no coração Vamos ser tricampeão Agora é Paulo e Edmundo Vamos ganhar essa eleição É 25 na cabeça e no coração Agora é Paulo e Edmundo O trabalho tem que continuar Doutor Antônio Corba O nosso povo já escolheu Agora é Paulo e Edmundo De vira já aprovou Homens capacitados Para nos representar De viras continuar avançando O trabalho vai continuar E venha pra onda azul Agora é Paulo e Edmundo É 25 no coração E vamos ser tricampeão Agora é Paulo e Edmundo Vamos ganhar essa eleição É 25 no coração Nós vamos ser tricampeão Agora é Paulo e Edmundo Vamos ganhar essa eleição Amante de vira Agora é 25 no coração Agora é 25 no coração É Paulo e Edmundo É Paulo e Edmundo O trabalho vai continuar O trabalho vai continuar E venha pra onda azul Agora é Paulo e Edmundo Agora é Paulo e Edmundo É 25 no coração Nós vamos ser tricampeão Agora é Paulo e Edmundo Vamos ganhar essa eleição Agora é 25 no coração Agora é Paulo e Edmundo Esse é o time do prefeito trabalhador Doutor Antônio Borba Segue, segue, segue o líder E aí E aí